E aí família, tudo verde com vocês, né? Na verdade, muito mais que verde, nem sei qual termo usar aqui hoje, mas não tem como estar mais feliz do que eu estou aqui nesse momento, né? Plena quarta-feira, estou gravando aqui o pós-jogo a 9h30 da noite, inclusive eu queria agradecer todo mundo que estava presente aqui na live, no react ao vivo, né? Que eu fiz aqui reagindo o jogo ao vivo com vocês, foi muito bacana, demais, verdade, de coração, gente, foi muito bacana mesmo, muito obrigada a todos que tiraram um tempinho aqui pra estar ao vivo comigo, tamo junto. Queria pedir o apoio deixando aquele like, tá feliz? Tá feliz que nós passamos, né? Que estamos nas quartas de final, então deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa o sino de notificação também, assim você não perde nenhuma atualização aqui desse canal, nenhuma informação do Palmeiras, nenhum pós-jogo, nenhum react, nenhuma live, nada relacionado ao verdão. Família, vamos lá, vamos falar sobre Palmeiras aí e Universidade Católica, né? Eu nem anotei nada hoje, gente, então vai tudo aqui no improviso, como eu estava fazendo o react ao vivo ali com vocês, né? Eu estava prestando atenção no jogo e tal, mas eu sempre gosto de anotar alguns lances, alguns gols aí que o Palmeiras perdeu, alguns gols, alguns sustos que o Palmeiras tomou, mas hoje eu não consegui anotar nada, eu realmente estava, é... Eu até falei ontem no vídeo, né? Que eu fiz pra vocês aqui, que eu estava com um pouquinho de aflição, né? Aquele friozinho na barriga, mas é lógico que eu estava torcendo muito pelo Palmeiras e vamos que vamos. É, eu estava, como eu falei, com um friozinho na barriga pra esse jogo, porque o Palmeiras costuma fazer um resultado bom fora de casa e dentro de casa costuma tremer um pouquinho, mas hoje foi muito diferente, eu achei um Palmeiras muito, muito inteligente, inclusive. É, e pra quem tá aí, ah, nossa, né, a gente vai pegar o São Paulo, pelo amor de Deus, e agora? Olha, preferia que tivesse saído pela Universidade Católica, gente. Coloca uma coisinha na cabeça de vocês aí, sabe quem tá de volta no Palmeiras? Esse mesmo, o Dudu, né? Enquanto o Dudu estava aqui no Palmeiras, zero, zero chance do São Paulo vencer o Palmeiras aí. Ele retornou, gente, né? Ele retornou, será um aviso aí do futuro? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Pegaremos o São Paulo ainda, inclusive no Campeonato Brasileiro, daqui duas rodadas, né? Se eu não me engano, a gente pega o Fluminense, depois a gente pega o São Paulo, e depois a gente pega o São Paulo na Libertadores também. Ah, a gente nunca ganhou de São Paulo, Libertadores e tal, tem tudo aquilo do mata-mata. Gente, vamos se impor, nós somos gigantes, né? Aqui é o Palmeiras, o atual campeão da Libertadores. Palmeiras tem um elenco bom, dá sim pra buscar essa classificação. Seremos campeões esse ano? Torço muito pra que sim, né? A minha torcida aqui, meu Deus do céu, é pra que sejamos novamente campeões da Libertadores. Mas ninguém sabe, precisamos, né, jogar jogo a jogo, vamos sofrer jogo a jogo, vamos vibrar jogo a jogo. Mas vamos torcer, o Palmeiras tem um elenco pra avançar e passar sim do São Paulo. Aquele jogo da final entre São Paulo e Palmeiras aí no Paulista, inclusive, até hoje eu estou inconformada. Porque o Palmeiras não jogou absolutamente nada. O Palmeiras deu aquele campeonato pro São Paulo. Não, gente, eu não estou tirando os méritos do São Paulo. São Paulo fez um campeonato paulista, inclusive, muito bom. Mas a final foi um jogo ruim, né? Tanto pro lado do Palmeiras quanto pro lado do São Paulo. Mas o São Paulo foi mais eficiente, fez o gol, né? Enfim. E deu a vitória, o São Paulo saiu com a vitória. Saiu com o título, na verdade. E o Palmeiras, né, deixou aquele título nas mãos do São Paulo. Quando o Palmeiras poderia ter sido melhor, mais eficiente. Espero que no jogo das quartas de final da Libertadores, o Palmeiras seja o time eficiente que a gente espera. Vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, sobre o primeiro tempo do Palmeiras. Um primeiro tempo muito bom. Fizemos o gol aí com o Marcos Rocha. Ah, amigo, você criticou o Marcos Rocha? Você que está me assistindo? Eu? Imagina, nunca falei do Marcos Rocha. É muito engraçado, né, gente? A gente tem que ser irônica às vezes, porque às vezes o futebol tem que relaxar, dar risada. É isso que acontece. O Palmeiras fez um primeiro tempo bom. O Palmeiras controlou o jogo. Teve ali uns 10 minutos de posse de bola do adversário, do universidade. Mas nada que levasse perigo ao gol do Everton. Nada que o Everton precisasse fazer, aquela defesaça, gente. Nada. Eles chegaram um pouco próximos, sim, à área ali do Palmeiras, mas muito eficiente o Gustavo Gomes. Muito eficiente o Felipe Melo como zagueiro. Muito eficiente hoje o Renan, né? A gente até fica triste em saber que com essa possível titularidade do Renan hoje no jogo, a gente já entende que é porque realmente o Vinha não vai mais jogar pelo Palmeiras, né, gente? A gente tem esse entendimento porque ele não entraria para se arriscar e levar ali uma entrada ou chegar em uma jogada mais forte, se machucar, enfim. Então a gente já entende que realmente essa negociação vai acontecer uma pena. Mas o Renan, gente, se mostrou muito eficiente. Se ele continuar nesse ritmo, né, pode ser o cara aí para substituir o Vinha sem o Palmeiras precisar ele no mercado. Vamos aguardar. Eu acho que a gente precisa ver uma sequência de jogos dele para analisar certinho. Mas o Renan fez uma boa partida hoje. Como eu falei, né, fizemos o gol ali com o Marcos Rocha. Comemorei demais, subi no sofá, gritei para quem estava assistindo o react ao vivo aí. Viu a minha empolgação, a empolgação da família aqui. E é isso, né? Então, no primeiro tempo o Palmeiras controlou muito bem o jogo. E é isso. Segundo tempo, a mesma coisa. O Palmeiras continuou controlando muito bem. Eu até vi algumas cornetagens. Normal, né, gente? Nós somos torcedores, a gente corneta. A gente fala de um, a gente fala de outro. Mas, gente, o Palmeiras fez o serviço de casa. Tirando as oportunidades a mais que o Palmeiras teve, eu acho que hoje era para a gente ter saído aí. 1x0 ficou pouco. Era para a gente ter saído com uns 4x5. Eu me lembro nitidamente, inclusive, de um gol que o Wesley perdeu cara a cara. Cara a cara, literalmente. Foi, o goleiro defendeu com a cara, com o rosto. Gente, o que esse goleiro defendeu hoje? Mas, assim, não é aquelas defesas que você fala, Nossa, o cara fez milagre. O cara pulou duas vezes mais do que ele pularia. Não. A bola batia nele, às vezes, sem ele querer, né? Eu vi a bola batendo aqui no peito dele, defendendo uma bola de peito. A bola de cara que eu acabei de citar para vocês. Então, assim, o goleiro virou hoje o São Marcos, né? Contra o Palmeiras. Pegou muito. Por isso que eu falei, era Palmeiras ter feito pelo menos uns 5 gols aí. 1x0 ficou barato para esse jogo. Mas, nós não tomamos gols, gente. Nós fizemos 1x0 lá e 1x0 aqui. Foi o suficiente para a gente avançar. Às vezes, não é fazer goleada. Às vezes, não é jogar o melhor jogo. Não é ter os melhores lances. Não é ter o melhor jogo da Libertadores. É ser eficiente. É fazer aquilo que te manda fazer, né? É avançar. Nós estamos na próxima fase da Libertadores. E é isso. O Dudu entrou no segundo tempo. Eu nem, como eu falei para vocês, não anotei nada hoje. Só lembro que entrou o Dudu, o Breno, o Mike, né? Teve essas três substituições. Não lembro as outras substituições que teve. Me lembro dessas. O Dudu entrou muito bem. Eu lembro de uma jogada ali que ele, né? Deu ali de calcanhar. Se eu não me engano, foi para o Deverson, que errou um gol também. Como eu falei para vocês, era o Palmeiras ter saído com muito mais hoje. Então, assim, hoje o Dudu entrou bem. A torcida criticou o Dudu nas entradas que ele teve aí nas outras partidas, né? Mas hoje o Dudu foi bem. Como eu falei, vamos ter paciência, né? Porque ele precisa realmente desse ritmo de jogo e tal. O Breno entrou. A torcida reclamou um pouquinho também. Ah, hoje ele não foi o cara do jogo. Mas calma, gente. Sem cornetagem hoje. O Scarpa também não apareceu tanto hoje. E um, eu acho que a gente precisa destacar aqui mais uma vez o Zé Rafael. Jogou bem, é isso, gente. Nós estamos aqui para elogiar. Parabéns, Zé Rafael. Você faz mais uma partida muito boa. E é isso que a gente espera de você. É isso, cara. Você está ali para ajudar o Palmeiras, você ganha para isso. Então, é isso que a gente espera. Que você seja o cara do jogo, né? Que você ajude o Palmeiras. Então, parabéns ao Zé Rafael que fez uma partida muito boa. O Wesley. Uma ótima partida novamente. Inclusive, eu já questionei várias vezes aqui o Wesley por estar sentado no banco por alguns jogadores, para alguns jogadores do Palmeiras. Já questionei isso várias vezes. Vocês sabem, vocês que me acompanham diariamente é que sabem. Então, assim, gente. É isso. Fim. Palmeiras foi eficiente. Palmeiras passou. Palmeiras está nas quartas de final. Avançaremos? Não sei. Não sei. Vamos aguardar os dois jogos aí, né? Mas hoje estamos nas quartas de final. E é isso. Tamo junto, família. Quem sabe esse ano a gente não leve o Brasileiro e a Libertadores. É um sonho que dá para a gente buscar. O Palmeiras tem um elenco forte para isso. Tamo junto, família. Muito obrigada por tudo, por ter ficado comigo na live, por ter me assistido nesse pós-jogo até o final. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, mil desculpas, mas realmente eu já não notei nada. Então, foi tudo aqui, ó. No improviso. Tamo junto. Muito obrigada. Peço. Você que chegou até agora aqui, nesse finalzinho, me mande energias positivas. Amanhã eu estarei fazendo aí a prova final, a prova prática de carro. Para quem me acompanhou, falando com vocês. Ah, gente, hoje eu estou fazendo CFC, hoje eu estou fazendo aulas práticas ou amanhã é minha prova final. Então, eu sei que puder mandar aquelas energias positivas aí. Minha prova é amanhã 10 horas. Então, assim, gente, preciso passar, né? Tamo junto. Muito obrigada de coração. Tamo junto. Até mais. E avante, palestra. Tchau, tchau.